Olá pessoal eu sou o Spartini Dark e muito bem vindos aqui ao canal para hoje temos mais um jogo aqui de Detention continuamos de castigo ou aqui na sala na sala masinha masinha tivemos ali o encontro com uma não sei como é que era o nome uma língua já não sei o nome agora daquela porcaria aquela gaja muito feia que nos atacava mas com uma comilona do caraças e que se a gente lhe deu pepinha ela fica sossegada o que que aconteceu no último episódio tivemos eu não sei ele supostamente já estaria morto mas tivemos que obter sangue para uma taça lá do nosso suposto amigo né aquele que nos salvou durante o furacão e agora não sei o que que é que vai acontecer né temos a taça com sangue mas não estou vi mas para onde é que a gente vai usar mas tá bem temos que procurar não sei ao certo vamos ver vamos ver ok já não é onde é que ficamos a última vez esta merda está escura como caraças não vejo um cu vamos ter que ao instructor ok deixa ver se eu tenho a taça é não tenho é que caraças onde é que isto salvou se calhar ainda tenho que fazer aqui mais qualquer coisa aqui está bem mostra-me lá mas é a saída aqui a porta ok aqui a pera pera temos o a cabra está aqui temos comidinha para ela temos a lata de spray e os dados estás aí né é pá não me manda que era para ir não é que.'á não, quer ufa, um microbrilhante, nunca deixe eu te acar raiva nele, vamos ver que é que eu vamos tentar ir lá cima a gente esta aproximar muito caraças ela está apanhando nós está apanhando vamos me apanhar Eu não vejo um cu. Aqui a gente não conseguiu fazer nada, deixa-me ir embora. Tem ali um... Como é que sai? Vamos embora. Vamos passar aqui, passamos à frente dela. Caraca, não consigo abrir isto. Hum, então espera. Rina, agora não tem comida, usei a porcaria da comida. Ok, aqui não há nada. Vamos entrar aqui. Cala-te, cala-te. Estúpida. Não sei se ela está a chorar, se está a rir, se está o quê. Ela está aqui também. Deixa-me ir aqui adiante, já não me vejo isto, pá. Oh, cabra. Ok, vamos por aqui. Ok, ok. O que é que temos aqui? Comidinha, é sempre bom. Food offering, ok. Ah, aqui será que já tem a chave? Não, já apanhei. Já apanhei isto, está aceso. Aqui não era manada, então, não é? Oh, caraca. Para onde é que eu tenho que ir? É aqui. O que é que há aqui dentro? Não há nada, já. Caraca, já tenho os três dados. Não me lembro para onde é que era o fio e os três dados. Onde é que era a porcaria dos dados, pá. Espera, espera, já me lembro, já me lembro. Isto era tinta, não é? Já, já, então tinha que ir lá para baixo. Tivemos lá em baixo uma porta com proteções. Acho que foi com isso que eu apeguei as proteções. Ela é muito parecida comigo, de uma forma mais gótica. Ah, espera aí, será que era ali? Cala-te! Será que era para este lado? Vamos ver, vamos ver. Passa aí. O que era aqui? Ah, aqui é o espalho onde ela apareceu. Ok, eu estou aqui e não há nada, não é? Ok. Oi, é a mesma coisa, não? Não? Só ingênuo. Ok. Ah, com estes barulhos. Um caraças, pá. Mas é por aí? Não? Ok. Um caraças, pá. Parece que ela vem a correr direito a mim. Ok, então se calhar temos que ir lá para baixo. Primeiro andar, né? Uh, caraças. Não consigo ouvi-la bem, é porque ela está perto. Ok. Eu lembro que era num dos andares à direita. Tinha umas... umas cenas escritas, uns tipo amuleto. Um caraças a mim. 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 aparece-me assim do nada é da mãe pá ok acho que é aqui acho que é aqui vamos embora corre corre ai larga isso pá vai 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 e é mesmo isto é mesmo isto ok deita aí essa porcaria ok tiramos os amuletos as protecções vamos lá entrar aí pá pena não ter salvo agora tenho que estar a fazer isto outra vez mas acho que era só isto era a faca ok a faca isto é mais um x-a do que uma faca mas está bem aqui tinha qualquer coisa não está aqui qualquer coisa é um quadro mas não era nada já ok aqui dentro é que temos que julgar os dados já sei já aí vou já aí vou deixa-me apenhar aqui o outro dado ok eu tenho os três dados está bem vamos jogar então os dados já estão trinchumada em dentes não sei como o que é que é isto dentes eu estava depois estava desagradado eu sei ouvir estes números possivelmente vamos precisar destes números mais tarde ok estes números querem mencionar alguma coisa vamos ver vamos ver o que é este barulho ah é verdade agora posso levar aqui a bau a taçazinha acho que não havia mais nada para não é ok aqui não há nada nada vamos embora vamos embora ok o papel era o que era tal ritual iam 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 que é o que temos que fazer a profecia reviver na sacrifice is made with a blood of a innocent ok supostamente a profecia é nos revelada quando fazemos ali o sacrifício podemos ir logo né que ela não nos apanha vai 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 cala-te a abra ok 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 estamos aqui muito bem vamos fazer aquela parte nojenta para ok vamos lá peço desculpa mas olha tem mesmo de ser oi 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 o Aqui era o que? Era da ventilação, estava um rato morto, mas não consegui fazer nada. Ok, não admiro que cheiro mal aqui dentro. Não é nada aqui, tem aqui qualquer coisa, mas... Ok, não é nada de especial. Nada de especial. Vamos para a porta, vá. Será que o carro está para colocar no chão ou não? Não está no chão ou não? Ficou. Oh, esta porta está para abrir. Ah, está aqui para... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois eu quero fazer aqui. Vai, 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 vai. Aguenta, aguenta, aguenta! Acho que já está, boa. Ok. Será que tenho que pôr aqui a taça? Eu acho que tinha posto a taça, mas não dava nada. É ou não é? Deixei-me andar mais bem colado. Hum, pois não, não dava fazer nada aqui. Não faz nada. Ok. Ok. O Traydown vai desaparecer. Ok. Então não é aqui, não é? Onde é que eu vou pôr a porcaria da taça, pá? Ok, vamos embora, vamos embora. Ah, é muito estranho, até porque ela tem as mesmas roupas que eu e tudo. Não faço ideia do que é que se passa aqui, mas aqui não dá para ver nada, não. Isto é muito estranho, pá. Ok. Então, casaco, tem alguma coisa para mim? Não? Mr. Cow. Ok. Então onde é que eu vou pôr a porcaria? Isto tem alguma coisa? Não, o Bolvetrain. Ok, não tem nada. Nada especial, pelo menos. Vamos embora daqui! Ok. Havia aqui uma porta, não era? Será que posso desviar agora? Queres uma taça? Não? Ok. Então vá, vamos embora. Como é que tu ande? És tu ou não? Oi, 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 és tu, cabra. Posso mexer nisto, não? E aqui, o que é que faz aqui? Está barricada. Agora não tenho que me apagar, rapaz. Será que posso pôr isto no chão? Não, caralho. Como é que eu vou passar por ela agora? Oh, Toninho. Alguma informação aqui para mim, não? Aqui. Também não. É sempre a mesma coisa, né? Yeah. Isto é tal porta que ainda não conseguimos abrir. Tem que ter os códigos malucos que eu não consigo ler. Se eu usar isto, fiz-me alguma coisa. Ui, será que posso usar aqui a taça? Não faz nada. O meu colar. Eu já uso tudo. Oh, caralho. E o jornal. Há aqui alguma coisa aqui? Pá, tenho aqui os dados, mas isto aparentemente não faz nada, não é? Seis, dois, três. Tem isto. Se calhar tenho que... O que é isto? Nada. Pá, está calada, pá. A sério. Como é que sai daqui agora? Não há nada para o lado. E agora como é que eu passo por ela, pá? Não dá, né? Ela vai me dar umas pauladas que eu vou até... Eu vou passar sempre a correr. Vai ter que ser, não é? Vamos embora, vamos embora. Passa, 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 passa. Passa. Oh, então não dá. Onde ela foi? Onde ela foi? Então como é que eu passo agora por ela? Graças. E se eu entrar agora? Pode ser que dê. Pode ser que dê. Pode ser que dê. Oh, caraças. Já estão. Agora não tenho que comer, pá. Ah, cacabra. Como é que eu vou fazer isto agora? Ah, quer aqui alguma coisa para fazer? Posso ir lá para cima, não? Oh, rapaz. Toma. Toma o sangue de volta. Não quero o sangue. Ah, pá. Como é que eu vou passar por ela? E não dá para me defender, não é? Está quieta, pá. Ah, e se eu subir aqui não dá? Também não sobes nada, pá. Oh, estou tramado. Queres ver que o jogo quebrou? Ok, aqui não havia nada. Aqui, o que é isto? Ah, isto é o Motherfrog. Ok, isto é a mesma coisa. O que é esta? Queria entrar alguma coisa? Bucketfield with trash. Oh, como é que eu vou? 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 Me safare desta. Ia ter comida, pá. Galera, senta-te. Estás cansada, é? Ia estar cansada, pá. Ok. E esta porta? Esta porta também não dá porquê. I hope I can wake up from this nightmare. Oh, pá. Tu vais acordar quando tives que acordar, pá. That's the one. Oh, pá. Oh, pá. Oh, pá. Como é que eu faço isso, pá? Ah, sá, pá. Precisava de me que me diga. O que é que eu faço isso, pá? Não. Estava de me repetindo com a cava. O que é que Mr. Cow do isto? Não posso pôr o sangue aí, não? Não faz nada. Ok. Oh, caras. Como é que eu me vou safar desta agora? Apóstolo. Famous celebrity. Olha, toma sangue. Quer sangue? Paraças. Isto é a porta para eu ir embora. Posso ir pela janela? Sítio marcado no mar. Pode ir Mr. Cow do hometown. Não, cara. Se precisas de comida, pá. Isto é alguma coisa ou não? Esquita-me não. Será que tem que morrer? Estupidez, pá. Como é que eu faço aquela coisa? Estupidez, pá. Se ela tiver a comer, tudo bem. Mas eu acho que agora... Onde que tu andas? Estupidez, pá. Estupidez, pá. Pensava que era só quando... Quando ela coisa estivesse a comer. Não está baixo. É fácil. Ah, espera aí. Se eu... Vou colocar aqui o sangue. Parece que o cara... Ui, ui, ui. Caras, mas a mulher está sempre a teleportar. Agora... Saia para o principal office. Como é que eu... Ah, para cima e para baixo? Não. Não? Ok. Tem que começar a verificar aqui as... As entradas todas. Há de haver aí um santuário para colocar o sangue. Possivelmente. Ok. Aqui. Está escuro como caraças. Não percebe nada. Ok. Vamos lá. Sim. Boa. Sim. Já temos mais uma coisinha. Estes elementos deixam-me desconfortável. Também a mim que não servem para nada. Ok. Vamos sair da porta. Vamos subir. Vamos lá ao piso 2. Ok. Vamos então. Será que é aqui? Vamos supor que é Shane? Não. O que é que é isto? Também está fechada. Ok. Vamos aqui. Muito bem, agora o que é que temos aqui? Temos o quadro, não é? Are you the one who wrote this? Ok, quer escrever aquela precaria, é? Estou-me a tentar assustar? Tu, o que é que é isso? Seems like a pretty nice guy. Ok, isto era a tal mesa onde ele estava sentado. Posto students grades, ok. I'm glad that my teacher did it too. Tá bem. Ui, ui. Onde é que tu andas? Posso pôr sangue aqui? Não. Não. Vamos aqui dentro. Ok. Temos aqui o vidro. Que chanque? Caraças, não há nada a querer ao sangue. Deslocue-lo. Eu não acho que nenhum mundo está dentro. Então por que é que está fechada? Pá! Ok, aqui. O porta está colado com estentos. Isso é molde? Sangue, que chanque? Graças, eu vou pôr o sangue em todo o lado e não vou conseguir encontrar essa merda. O rio e o rio estão vindo dentro. Eu não quero abrir. Abre essa merda, pai. Porque está aí alguém. O que queres? E tu aqui? Descentes, minhas e o brilho. Eu posso atender o som. Ok. Não é aqui. Não é aqui nada. Não é aqui nada. Vamos embora. Ah, também pode ser. Pode ser assim que custar. Eu tenho que agar. Aquela barba de merda. Andá lá, por aí. Ok. Aqui no segundo piso faltamos entrar aqui. Ah, pois eu não tenho que passar. Desta parte, será que é por aí? Ah, está aí uma porta. Fixo, fixe, fixe. Ha, 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 ha. O que? Já estive aqui. E, o quarto está mato. Estive aqui alguém. O chão está molhado. Ok, aqui não é nada. Há, dá uma porta. Vamos entrar. Mas eu tenho uma zona. Ah, eu vou atrás. Não, já estive aqui. O que é isto? Ah, comida. Ok. Eu já estive aqui. Mas eu não vou meter a entrada. Eu não vou meter a entrada para este lado. Não é. Ora, salvar. Ok. Agora temos comida. Pagaja. Onde é que estamos? Ok. Então aqui não é nada. Logo vi que está bem. Estava aqui que alguma coisa não está bem. Ok, vamos para cima. Não estás aqui, não é? Estás lá direito. Ora, segundo piso está visto. Vamos ao terceiro. Está merda complicado, pá. Tanto sangue. Caraças. Primeira porta. Vamos lá. Ok. O que é que temos aqui? Aqui no quadro não temos nada. Temos a tal mesa. Ah, será que tem que pôr aqui o sangue? Sangue. Toma aí, sangue. Eeeh. O sangue está em marcas. O que posso usar para impressar em engravidas? Um bloco de notas? Põe aí, vá. Ah, making a print into the office, fixe, fixe, fixe. Ah, bacana, bacana, ok. Então já temos a cena lá para baixo. Lá para baixo. Ixi, nunca sei esta merda. Será que é no primeiro ou no segundo piso? Acho que é no primeiro. Acho que é no primeiro. Príncipe do Classroom. Ok, já sabemos o que é. Ah, notas. É nas notas? Não, 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 não. É nas pistas. Temos aqui, ok. 6, 2, 3. Portanto, depois é só alterar. Ok, está feito. Está feito. Ah, podemos ir. Vamos embora. Ah, não é aqui, põe não. Já agora deixa-me confirmar, mas acho que não. Acho que é mesmo lá em baixo. Oh, pois. Esta é a tal. Ok, entra aí, entra aí. Acho que ela venha. Que essa estúpida venha. Ok, vamos lá. Entra aí. Ok, vamos lá para baixo. Vamos descer. Ah, tenho quase certeza que é no primeiro. Mas isso não pode ser 100% a certeza. Ok. Olha, eu vou estar a comer aqui. Não, se calhar não. Oh, onde é que ela foi? Onde é que ela foi? Vai, 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 vai. Deixa-me em paz, ah. Deixa-me em paz. Ok, ok. Vamos lá. Não aguardar a comida pode ser preciso. Se bem que agora já sei que podemos, pronto, carregar ali do botão. Notas, notas. Agora preciso 6. Ok. 6, 2. E aqui? 6, 2, 3. 6. 2, 3. Ok. Ok. Então temos o 6, o 6, o tal, o 2 e o 3. Onde é que tu andas? Ok, feito. Ok. Boa. Já podemos então dar a volta. Oh, caralho, está mais escuro ainda. Não vejo nada. Está para subir? Ok. Vai, vai, vai. Agora mais uma barricada. Outra barricada. Não me interessa. Tem uma porta. É para aí que devia ser também. Ah, agora já não tem. Ok. Vamos entrar então aqui. Ah, podia ter entrado ali. Deve dar ao mesmo sítio, não é? Ok. O que temos aqui? Oh, caralho. Esta merda. Cheio de sangue e o cara assas. Aqui alguma coisa? Não. Vamos lá para fora. Está a pijar aqui ou não? Ok. Ah, foi-se embora. Ok. Ok. Vamos lá. Não tem algo mais. Oh, caralho. Que isto? Que isto? Oh, caralho. Oi, 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 oi. Que merda? Ah, está mais... Ah, estou falando ali. Estou falando ali. Estou falando ali. Estou falando ali. Corre, 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 corre. Não pares, não pares, não pares. Oh, caralho. Estou me arrepiando todo. Oh, caralho. Vai, 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 vai. Que merda? Que merda era aquela? Oh, caralho. Caralho, caralho, caralho. Ai, caralho, caralho, caralho. Ai, caralho, caralho. Anitibabuda, 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 Anitibabuda. Alguém quer que o Buda seja o nome todo por cima. Ok. Que este papel? Jornal. Rekordes de conselho. Ok. Um peito de conselho de conselho. O que eles estiveram a discutir? Ok. Idade 17. Mãe é uma esposa. Uma esposa. Ok. Trabalho em casa. Negativa. Tem uma atitude má. Está gostando. Thardiness. Thardiness é o quê? Triste? Não sei. Gradually improving. Está a melhorar. Requer acompanhamento. Ok. Encourage leisure activities such as reading. Ok. Encorajar aquela leia mais. Atividades tal qual como ler. Assigned by faculty members. Ok. Assinado pelo conselho Chen Mingyu. Professor Ying Chu Ha. Gerot Officer. Não sei o quê. Bai Gu Fang. O principal Chen Jing. Ok. They say I should enjoy my mouth. But I find it difficult to... What happened after graduation? Where should I go? Will I end up like my mom? Sight. Stop worrying so much, Ray. Life moves on guardlessly. Guardeless. Be hopeful. At least this weekend is going to be. Oh sim. Está a ser um fim de semana que é um espetáculo. Ok. Takem a porta. It's foggy. Ok. Não conseguimos ver. Ok. O que é isto? What? Não estou tirando minhas coisas. Half a way. Why is not telling me? Old photograph. In trash. Ok. Remember. Hope is a good thing. Maybe the best things. Best of things. And no good things ever dies. Ok, vamos lá ver então, I hate it when she does this, ok, fighting again, ok, tá bem, mas é comigo, so go into the bed, onde que é, come aqui, ok, go to the bed, sim, vai lá dormir, percebendo, agora estávamos, está muito estranho, ok, estamos de volta à roupa da estúpida, queres ver? Então, mas estamos outra vez aqui, pá, peraí, não estamos no mesmo sítio, está a chover aqui dentro, a menos que, oh caralho, se está a salvar, então mas, o que é isto? Estamos na rua agora, mas isto é assim, aparecemos, ui, peraí, está aqui qualquer coisa, ah, ok, então não há nada aí, vamos para o outro lado, então para mim tu estás é maluca, pá, nunca sabes onde é que andas, ok, ui, peraí, há alguma coisinha, comando, pô, assim, no meio da field, pô, isto está a ver que saí, não sei como é que esta precaria aconteceu, ok, our flagpole stands, the rope, ok, não me interessa, então está para apagar no chão, pá, só aviõezinhos, o que é que andou brincado, ui, caiu outro, está a cair aviões, oh caralho, viu este papel a cair aí aos montes, vamos dar a aeroquema, caralho, agora nem luz tenho, a porta está completamente bloqueada, ok, o que é isto? Puppet Theater, ui, ui, ok, infelizmente, ele se rompou o wheel, ok, peguei isso, o que é isso? Lanterna, olha, posso apagar uma lanterna agora? Illustration, lantern specter, an illustration of a lantern, ah pá, não vou gostar deste gajo, estou mesmo a ver, ok, agora temos um gajo novo, um gajo novo, temos que fazer isto, ok, temos que parar, esperar que ele passe, está bem, ok, só uma coisa aqui, temos aqui isto, ah, The Glass Brick, Biological Lab, ok, estamos no, no Laboratório de Biologia, não vejo nada, pá, não sei quando é que estou a ir, ok, está aqui uma luz, ah, fogo, brick furniture, remember, back then, mom said it burned the spirits, the money and bless the house of the good furniture, always tells the clothes the dealing with the evil, ok, hum, aparentemente não é, ui, pera, ah não, isso mesmo, ok, não é aqui nada, vamos embora, aqui no chão, ui, está aqui com alguma coisa, pera, aqui, ah, as massas of puppets hanging on the ceiling, ok, não consigo ver um cu, ok, ok, aqui não há nada, também não, ok, podemos apenhar isto, não, podemos subir, podemos descer, podemos descer, ok, ok, temos aqui, ah, new figurature, with the whole token on the back, ok, ok, aqui, ok, 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 mesmo coisa, mas existe sangue, what the fuck, esta merda, tempo divina, essência burner, before we pray, mom always lights trees and stickies, ok, ele dizemos que é o nome, lugar, ok, ok, she often lays her many problems and wishes up in here, why doesn't she not tell a real person instead of the fall upon a visible gods, tens razão, ok, vamos lá, vamos continuar, pois ainda não encontramos o, ui, ui, está aqui qualquer coisa, está aqui qualquer coisa, not visible, what's supposed to be, ok, não sabemos o que é, uma porta, podemos entrar, metal door, está fechada, ok, é isto, spirit money, é na fogaria, ok, já sei, temos que ir lá a fornalha em cima, uu, uu, ok, ok, estamos bem, estamos bem, what the fuck, Oh caraças, não estou a gostar nada disto, isto é o incenso, não é para incendiar agora. Tu, não é que tu vais mexer, cabrão pá. Sossegadinhos é? Ok, podemos ir mais para baixo? Se não, vamos para cima. Vamos queimar o papel. Ok, vamos lá para aqui. Ok, vamos bem? Estamos. Ok, vamos então aqui queimar o... Vocês dizem que é dinheiro? Ok, vamos lá aqui, a fornalha. Agora, dinheirinho lá para dentro. Outro palavra, os espíritos. Eu ofereço esse espírito dinheiro para pedir a sua proteção. Ok. A fornalha, a fornalha, a fornalha. Sabe alguma coisa lá dentro. Deixe-se tu achas insides. Ok, o que é que está aí? Uma pena! Temos uma pena! Temos uma pena! Temos uma pena pessoal! Temos uma pena pessoal. Esses de um daquilo... É muito uma pena. Não faço nada... Não toque, não toque... Oh, oh, oh! Mas o que é que chegou? O carasho, o que é que aconteceu, pá? Mas eu não vi nada. Estou com uma velhinha ainda, ali fomos para a miúda Estou com uma velha? Não sei o que é isso, não sei o que é isso Dele com eles, como os lindos do rito Obrigado Então, mas... Hã? Falta o de garoto acumulado até um dia, eles começam a se torcer em um monstro-storm. Monstroso-storm. Ok, estamos de volta aqui. Estamos de volta aqui. Não temos de fazer isto, não é? Vai, 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 tu consegues. Não sei se consegues. Não sei se consegues. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Foi por pouco, foi por pouco, mida. Ok, agora temos uma pena. O que é que faz a pena? Vamos lá acima ou não? Vamos lá ver o que é que é lá em cima. Ainda temos a parte lá debaixo. Mas se calhar podemos acender a pena. E acender então as velinhas, não é? Está fechado. O que és tu? Ok, está completamente fechado. Posso entrar? Não. Esta estava a brilhar, mas está aberta. Está bem. Está bem, está bem, está bem. Vamos ver um filme. Melhoramente, ok. Propaganda militar. Can I play it? Então não dá. Não temos aqui mais nada. Vamos ver aqui. Alguma coisa aí. Não dá para apanhar as nada? Não. Ok, então temos de estar atentos. Ui, peraí, peraí. É a mesma coisa. Ok. Tem um botãozinho para eu carregar. Ok. Não temos nada aqui então para fazer. Agora tem que começar a tocar. Ok, está tudo bem. Agora terceiro andar. K7. Não podemos esquecer, né? Terceiro andar K7. Pega aqui. Terceiro andar K7. Ah, é o que está lá, não. Vamos lá. Olha os incensos. Acá. Micrograve is in the middle. Should be anything buried under. Unless the sand sticks. Take. Take. Oh, carassas. Vai assustar a tua prima. Que isso? O que é isso? O que é isso? Ok. O que é isso? Nós estamos bem. As linhas das linhas sempre significam mais. Mais rocas. Ok. São apenas pedras, né? O que é isso? Nada. Ok. Então temos o incenso para ir lá abaixo acender. Precisamos de uma K7 cá para cima, mas não temos. Também não faz mal, ok, vamos andar, o que é isto, o que é isto, não é nada, vamos embora, não é nada, para que a musica é creepy, oh carassas, oh Otão, Otão, Otão não era assim, não era assim, era outra vez aqui, oh velha, explica-me lá como era esta merda outra vez, não, mas era assim, era para ser como o outro, não é, deixa ver se apanhei a velha, ela está aqui outra vez, Dalantis Perkins, once roamed as the lingerie, it now serves the underworld faithful, ok, you will remain unseen, if you face his turn, he smells your fear, do remember to hold your breath, ok, obrigado, mas já pediste da semana. O que é isso? Ora, aqui não há nada. Há escadas aqui, né? Ora, precisamos de ir para baixo, né? Já temos o incenso. Ok, não há aqui lanternas. Temos de ter cuidado com o gajo. Veja que forte, pá. Vamos lá um bocado do canaico. Ok, vamos lá abaixo. Vamos embora. Agora. Oh, 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 oh. Quieto, hein? Tu, está maior. Estúpida. Ok, vamos aqui para o incenso. O incenso está aí. As a mamãe faz, o incenso está na mão. Ignora os jogadores que ela prefere. Eu pedi aos deuses apenas de uma forma de viver como eu. Ok. Tira-se para aqui porquê? Houve algum que abriu ou não? Opa, este abriu. O que é que está aí? Ok. Um token. Então aqui deve estar despachado, não é? O que é que eu tenho? Tenho as penas. O que é que isto faz? Tenho as penas. O que é que isto faz? Tenho as penas. O que é que isto faz? Tenho as penas. Estão intactas dentro. Ok. Temos o quê? O token taken from the figure into the base cell. Ok, mas espera aí. Já vou aí, hein? Oh, não te levantes, é? É? Estou chegadinho, é? Tu também. Ok, vamos lá, vamos lá. O que é que temos por aqui? Aqui se calhar não temos nada, não é? Aqui se calhar não temos nada. Esta porta está fechada. Já, ainda está fechada. Será que posso usar o token? Ei! Tenho um token para ti. Não? Ok. 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 Mexas, é? Estou de alentia, é? Ok. Ok. Vamos então para cima. O que é que eu vou usar a preferia do token? Deixa eu ir aqui para a direita. Ainda não fui para a direita. Ok. Não há sinal daquele monstro feio. O que é isto? Doris Complete Blocket. Ok. Está fechada? Está fechada. Está fechada. Está fechada. Estou fechada. O que é isto? Ok. É bem, Juchang. Olha o que está no token. É bem, Juchang. 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 Ok. Vocês são estranhos. Vamos salvar. Ok. Vamos continuar. Aqui há alguma coisa? Não, mas aqui há. Ok. Posso por aqui? Em ti? Em ti? Não. És tu? Ok. It doesn't seem to fit the hands. Ok. Então é para ti. Ok. Um já está. E agora preciso de um colar, não é? Está bem, está bem, está bem. Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. É o colar que está a faltar. Tens razão. Temos que ir à procura. Ok. Temos a pena. O que é que temos? Temos a pena. Não temos mais nada. Temos de ter cuidado. Vamos salvar. Eu gosto muito de salvar. Não tenho que fazer esta perda de outra vez. Ok. Vamos continuar aqui. Isto não me interessa, é que já vi. Isto também não me interessa. Ok. Temos que subir. Isto aqui também não é nada. Vamos subir. Agora não escondei a K7. Já conseguimos ir para aqui? Não. Está completamente fechada. Ok. E aqui? Ah, não. Também não. Essa foi a que entrámos. Está K7. Vamos usar alguma coisa por aqui. Temos mais uma porta. Ah, não. Esta aqui é da K7. Ok. Se eu posso ir aqui alguma coisa agora ou não. Ok. Ah, espera. Estava a dar qualquer coisa? Não, se calhar era ali. Ok. Então não há nada aqui. Ah, é para não? Ok. Agora possivelmente vamos apanhar o outro estúpido. Ui. Ah, não. Está-se bem. Está-se bem. Aqui está tudo bem. Aqui está tudo bem. Então temos que subir, não é? Aqui não é mais nada. Não temos K7 para trocar. Também não é preciso. Eles viste. Ok. Vamos ter cuidado se o gajo vem agora ou não. Não? Ok. Ótimo. 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 Pera. Ah, pera. Não. Então eu não consigo ir. Como é que eu faço a pena? Eu posso usar a pena ali na zona da K7? Vamos lá ver. Senão não tenho assim nem um sítio para ir. Estas portas estão todas fechadas. Aponteiros de modo smell permanente. Aqui é alguma coisa. Tem que ir assim. O que é que diz? Projecting room. Ok. Se eu colocar as penas aí, não? Are there any way other films I can play? Ok. Vamos pôr a pena aí. Não? Não faz nada? Tem algum filme aqui? Não. Supostamente... Aqui é a porta. Supostamente aqui tem filmes, não é? É. Veio filmes on the rack. Estas são todos tângulos juntos. Estão aí? Não podes apanhar um? Era fixe? Não era? Se apanhasse um... Eu vou fazer as penas. Pá. Espera aí. Será que é a pena... Como é que eu vejo aqui isto? Ai é pena que é estúpida. Olha para o que lado não havia pena. Não é que era aquilo? Lá em baixo, não é? Vamos lá embora. Tu não apareces agora. Eu não preciso de ti para nada. Está a correr tudo muito bem. Sem a tua presença. Ok. Não quer descer as escadas. Quer continuar para a direita. Muito bem. Vamos salvar-se com os feitos de Peter e de lá para cima. Mas está bem. Continua. Continua querida. Vamos aqui. Vá. Para as penas aqui na mão deste. Pronto. Senta-me. Vá. 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 Vamos lá. Vou que eu ir em inferno. Vá. Serteza. Ok. O que é isto? A cumpa-statura do presidente parece que está quase onde está na escola. Ok. E tu também. As outras não? Ok. Vamos entrar. Tem luz lá dentro. Ok. Vou fazer uma luzinha, não temos nada aqui, aqui também não, legal dá, oi, ok, ficas paradinha, e agora, ah! Ok, a minha marra acho, só aqui uma porta boa, foi por pouco, essa foi por pouco, vamos, entra, entra ai, vamos começar já a ver as portas, ok, music class casual, também não preciso saber, Ok, estou? um pipiu, não é? A coisa mais que não se passa, e meu outro é um cordão, um pêpetlir a inzitada, sabe que pudemos ir o sirop neg? Não ou não? Não da? Ok, está bem, estamos fazendo a próxima coisa. Piano? tudemos que está piano? Ok, não sabemos ainda tocar, precisamos certamente... Ah, está quieta. Ora, piano, primeiro edifício, primeira porta. Tu, dás-me umas dicas? Não. Puppet lies inside, it's gonna hold. Ok, nunca vimos este puppet, não é? Ah, faz mal, vamos lá ver o que é que há mais. Ora, piano, precisamos das notas de música. Vamos embora. Oi, o que é isto? Estão? Acende ou não? Ah, já estão acesas, não é? Apesar de se ver tudo muito escuro. Ok, vamos aqui agora. Temos um rádio. Vamos pôr uma musiquinha para relaxarem. Ok, precisamos de uma tampa. Uma tampa. Uma cassete, pá. Não dá para carregar, não? Está bem, cara. Que chata. Já vamos para... Ui, está cá aqui. Nada. Vai em cima. Nada, a mesma coisa. É, pá. Está... Complicado agora. Vamos aqui para a porta atal. Vamos continuar, né? Ok, vamos entrar aí. Ok, vamos parar a rua. Vou fazer aqui uma porta. Has been unlocked? Ah, fixe. Ok. Então, deixa-me ver o que é isto. Ok. Vamos ir para onde, querida? Para a rua? Não vieste-me para o meio daqui? Oi? O que é isto? What the fuck? Isto foi quando eu estava o pobre coitado lá... Estava o pobre coitado lá... Pendurado, não era? Ok. Vamos ir bem. É pá, precisava de uma zona para salvar. Olha, temos a cassete já lá para a máquina e não temos mais nada. Então, vamos lá para a cassete. Pode ser que entretanto apareça uma zona aí para salvar. Vamos embora. Agora a cassete deste lado. Vamos lá. Vamos a começar agora. Wow, graças! Ok, aqui apagou a luxa. Oh filho da mãe... Oi. Estou sentindo a luxa. Uh! Não! Pira-te! Ah! Não precisamos da verdade! Ah! Precisamos! Ah! Espera! Vá! Está quieta! Ah! Eu craças! Um, dois e três! Ah! Vai! Tem sede de vermes! Vá! 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 Deixa-me ir embora! Passa! 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 Boa! Ok! Vamos embora! Filho da mãe, ah! Apagou uma luz de propósito, cabrão! Ok! Vamos por a cassete! 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 Não! Não é aqui, pá! Será que era... Não! Ah! Era mais lá para o fim, não era? Cassete veio depois do piano, se não me engano! Ah! Era até a porta que eu não podia entrar! Está bem! Estava muito escuro! Ok! Vamos por a cassete! Cassete aí para dentro! Deixa eu ligar esse tom! Ah! Fiz! Ah! Está sempre a tocar! Fiz! Ah! Está sempre a tocar! Fiz! Uh! Está sempre a tocar! It keeps repeating some notes! Eu sei que... Ah! É para aqui a porta! Por que que era? Estava ali, a tentar entrar! Ok! Pronto, eu vou ficar por aqui Ok pessoal, eu vou ficar por aqui Já temos agora ali a música Que ia tocar, ou devia tocar, não era? Supostamente deveríamos ouvir a música Como é que a gente vai saber como é que toca o piano? Se calhar vou ter que tocar Mas pronto, isto está a ser aqui Está a ser engraçado, está a ser um bocadinho estranho Não sei se isto são memórias dela Se é um pesadelo que ela está a ter Mas pronto, aos poucos estamos aqui a desvendar O que é que se está a passar E vamos ver o que é que vai acontecer no final Espero que estejam a gostar aqui da menina Como é que ela se chama? Rio? Rio? Ah não mesmo Mas pronto, aqui do jogo Detention O jogo está muito engraçado Deem-me o vosso like, subscrevam o canal se ainda não fizeram E é isso, quanto a vocês Beijo-vos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau